No mundo, até hoje, ninguém entendeu Notícias de tantos tiros e tiras No rádio, jornal, televisão Deve ser falta de competência Junto com o desespero do despreparo E nenhuma inteligência Deve ser ausência de amor Inexistência de consciência Não deixe a violência Ser a campeã de audiência A segurança está em decadência Proclama a imprensa Idiotas e burros São todos os que tentam Pelas armas resolverem Diferenças e desavenças Parem, olhem, pensem Paz, por favor, estudem A causa e o efeito Entre esquerdo e o direito A ganância só causa dor Plante na vida uma flor A cultura é a alma da nação Basta de terror e horror Rezemos todos pra Deus Verdadeiro e bom Salvador Rezemos todos pra Deus Verdadeiro e bom Salvador